O que que é isso? O que que é isso? Vamos vlogar, gente, ou gravar blog, né? Vlog já é na rua, blog é qualquer vídeo, é blog, né? Já tô muito emocionada. Primavera chegou. Primavera chegou aqui na Europa, tá chegando, né? Eu fico mais animada, mais emocionada e recebi esse vestido que é cor lindo, né? De margaritas, olha só. Mas qualidade eu não sabia, esse vestido não. Às vezes no Ali nunca chega igual da imagem. Às vezes melhor ou outra vez piora que esse já é. Cor eu gostei, mas qualidade e forma eu não gostei. Por que eu fechei meu canal ucraniano, meu blog? Na verdade foi mesmo o blog, né? Por que eu fechei meu blog ucraniano e história desse blog? Eu vou falar isso. E vou mostrar, vou fazer um exemplo da minha arte que eu faço, miniaturas humorísticas. Mas eu vou mostrar um pouquinho enquanto tá. Então, vocês sabem que eu sou cantora, compositora. Eu comecei a cantar desde infância. Na minha infância já sabia cantar e escrever música. Depois comecei em casa com minha família, né? Com meu pai quando estava vivo. Cantava só para os meus pais e depois para os meus vizinhos. Depois comecei a cantar fora e assim... Também com minha mãe, porque ela gosta de cantar também. E depois comecei a cantar nas várias lugares, nas festas, então. Depois comecei a gravar música, postar na internet e tudo. Mas não foi tão assim, foi muito... Foi divagão, né? Essa é a minha carreira musical, né? Eu sempre queria ser cantora famosa, mas fiquei famosa. Mas não por causa da minha música. Quando começou a guerra na Ucrânia, eu comecei a gravar vídeos, fazer live daquela praça. Revolução primeiro, quando a Rússia atacou, eu comecei a fazer live explicando. Mas o povo vítima de propaganda, muitas vítimas de propaganda... Ah, eu modifiquei um pouquinho o meu penteado. Eu também tenho esse brinco novo, incrível. Incrível, é tão simples, mas é tão incrível, gente. É tão incrível, eu gostei tanto. Minha mãe comprou pra si, ela gostou tanto, mas é bem volumoso pra ela. Eu gostei. E agora esse brinco é meu. Incrível. Eu comecei a gravar vídeos sérios, mas ninguém queria entender isso. Havia muita propaganda e naquele ano eu gravei primeiro o meu vídeo. Eu gravei primeiro o meu vídeo, e assim, e aquele vídeo recebeu 18 mil visualizações. Naquela época de 1 mil, 2 mil, assim, mais ou menos, explodiu. Já o segundo vídeo ganhou 30. Quinta, eu comecei a fazer esses vídeos. Eu, assim, como eu criei esse bloco, eu viajei muito pela Ucrânia e já sei problemas, né? Assim, tal Vatnik. Que palavra famosa, pessoa, Vatnik, que não, assim, pessoa meio, assim, doida, meio louca, sem educação, assim, pessoa que sofre de preconceitos, que usa muito cliché. Eu viajei muito pela Rússia e pela Ucrânia, só que começou com a Rússia, né? Eu viajei muito pela Rússia, eu passei na minha vida, eu passei seis meses na Rússia. E eu sei muito bem aquele país e eu sei muito bem a vida deles. Quando a Rússia atacou, propaganda surgiu, assim, muita gente que acredita nessa propaganda e o governo russo começou a apoiar esses preconceitos, surgir novos, assim, mitos. E foi assim, eu cansei de explicar. Eu inventei primeiro o meu personagem, que foi, assim, foi uma... Porque naquela época a Rússia usou muito nas notícias da TV, muitas pessoas falsas, atores nas notícias, falaram que são da Ucrânia, blá, 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 que Estados Unidos querem destruir todo mundo, matar. E assim foi o primeiro vídeo, foi trolling. E assim, eu tava, assim, atuar, fazer um personagem que mesmo daquela cidade, assim, foi mesmo trolling. Trolando notícias da Rússia. E depois eu comecei a fazer esses vídeos com tão frequência, não sei. E foi assim, foi na boa. Só que quando eu lembro eleições de Putin, quando já ele estava no poder, no cargo, 18 anos. 18 anos e mais um ano como primeiro-ministro, mas já naquele ano ele já foi super poderoso ditador. Depois de 19 anos no poder, mais uma vez, ele soz tudo falso, tudo com... Ele comprou todo mundo. Eu gravei, inventei a personagem Natasha. Foi primeiro o meu sucesso, que a Natasha é uma russa, ela gosta de vodka, Ela é, Putin, pra ela é super, assim, super deus, super poderoso. E assim, eu tava, tava a falar naquele vídeo que até os cachorros estavam a correr para votar em Putin, blá, blá, blá. É propaganda, como assim, como Coreia do Norte. É trolling. Foi a minha resposta para a mentira. Não só, a Rússia mentiu muito sobre a Ucrânia, mas não também sobre a Ucrânia. Sobre o Brasil também, eu sou do Brasil, eu sei muito a vida no Brasil. A Rússia mentindo até do Brasil, e não sou da Ucrânia e do Brasil, mas do resto do mundo. Eu comecei a usar a Natasha com vários assuntos, né? Comentando Eurovisão, comentando tudo. Foi bem divertido. Foi bem divertido, foi mesmo eu tava... Eu recebi uma proposta de um public, da internet, do Facebook, que eles queriam, assim, fazer 12 vídeos comigo, pagaram cada vídeo 200 dólares, mais ou menos assim. Foi assim mesmo, lucro pra mim. E prazer gravar vídeo. Foi divertido. Nesse setor tem poucos humoristas fazendo trolling de, assim, das... Cada povo, vocês sabem, cada povo tem seus aspectos feios, né? O Brasil já tem vaidade. O brasileiro é vaidoso. Já, assim... Na Inglaterra, eles são, assim, meio... Assim, aristocrata demais. Na... Na França, são, assim, meio... Também... A Espanha já é mais quente. Sangre caliente. Assim, às vezes, dá histeria. Só que a Rússia, além de ter seus defeitos, tem agressividade, que eu comecei a trolar. E o povo gostava, assim, como... Tem muita gente na Rússia, eles têm falta de... De verdade, né? É proibido criticar o governo, fazer piadinhas. Não é no Brasil, vocês lembrem? Eleções de Dilma, quando todo mundo falou, assim... Parafernalha, fazendo piadinhas sobre Dilma. E foi divertido mesmo. Na Rússia, já tem falta disso. E na Rússia, já tem, assim... A guerra russa-ucraniana também foi muita propaganda. E isso foi minha resposta. Só que quando eu comecei a fazer vídeos da Ucrânia... Vários aspectos feios da Ucrânia... Eu ganhei tanto ódio falando e muitas ameaças que foi assim... Eu fiquei... Nossa! Cada povo, cada país tem... Já no Brasil tem parafernalha, tem porta dos fundos, tem esse Vítor, esse gato. Esqueci o nome, ele é da parafernalha mesmo. Tem muitos, assim... E na Ucrânia é pouco. Na Ucrânia é pouco. E quando eu comecei a fazer personagens fazendo piadinhas da religião... Da Ucrânia, da homofobia... Eu recebi tantas ameaças, tantas... Eu já fui atacada na rua quando voltei... Um ano atrás mesmo. Foi dia 6. Eu falei... Nos vídeos eu falei que foi dia 4 de fevereiro. Na verdade, foi dia 6 de fevereiro de 2020, quando a gente voltou para a Ucrânia. Já estamos... Já estamos 13 meses na Ucrânia, depois de voltar. Queria sair mais rápido. E... Assim... Foi a primeira vez quando alguém me atacou, reconheceu aquela blogueira. Foi assim... Tantas palavras sujas e feias. Você, macaca, não tem direito de criticar nosso presidente. Quando o regime... Esse novo... Surgiu o novo regime. Tudo ficou... Essa arte que eu faço, que eu... Piadinhas, humor, penso em personagens. E assim... Foi assim... E tantas... Até dos meus fãs, recebendo tantas coisas discriminatórias. E assim... Foi a última gota quando... Eu gravei vídeo da religião. Eu gravei vídeo da religião. Que... Alguém foi assim... Foi da igreja, mesmo dessa cidade onde eu estou. De Boerca. Estava fazendo piadinhas sobre... Grupo de pessoas... Foram atacados por causa da sua religião. E assim... Foi assunto feio. E aqui, polícia falou nada. Assim... Eu gravei... Eu gravei... Vídeos disso. E... O policial que mora aqui. E outras pessoas... Cinco pessoas... Chegaram aqui na minha casa. Tentaram a invadir. Na minha casa. Quebraram o vidro da janela na minha... Na minha cozinha. E foi a última gota. Foi a última gota que eu... Que eu... Faço. Que... Que acabou... Que acabou tudo. Né? E... Nos meus vídeos... Eu faço... Crítica... Da realidade. Muita gente gosta... Claro que muita gente gosta... Querendo... Querendo... Caiu. Verniz. Estava fazendo manicure. Devia fazer, né? E caiu. Cada... País tem... Tem suas... Seus lados ruim. Escuros. Né? Na Ucrânia tem muitos. Um dos assuntos... Que... Esse país é muito machista. Esse país é muito... Assim... Conservador. Esse país é famoso por... Suas mulheres que... De um lado são... Lindas. Eu já... Até tenho vídeo sobre mulheres ucranianas. De outro lado são muito... São meguinhas. Né? Meguinhas do lado que são assim... Prontas para casar com o homem mais velho. Com o homem feio. Só que ele trabalha. Ele tem dinheiro. Ele... Ele... Assim... Como foi no passado? Que a mulher não devia trabalhar. A mulher não... Não devia assim... É assim... Eu acho isso... Isso feio. Eu acho isso feio. Eu acho... Eu me acho humilhada. Quando alguém fala tipo... Ah, Joana... Eu tenho 68 anos... Eu quero arrumar a namorada da Ucrânia. Você tem amigas lindas? Eu não tenho amigas na Ucrânia. Porque eu sou... Eu sou mulher europeia. Agora eu queria mostrar... Um exemplo da minha arte. Mostrar como funciona isso. Fazer um personagem de uma mulher ucraniana. Que... Que tem planos de casar com um homem velho. Assim... Típico cliché da Ucrânia. Como são o lado ruim da Ucrânia. Normalmente como eu uso? Se eu faço vídeo assim meio... Da personagem... A senhora da rua. Ou tia... Tia, não sei... Tia Natasha. Algum... Eu uso algumas velhas roupas da minha mãe. Fazendo... Às vezes fazendo maquiagem também. Porque... Tem muita gente que não importa a sua aparência. Tem muita gente que são... Do contrário. São mais vaidosas. Para mostrar a sua... A sua... A sua... A sua riqueza. Eu não uso tanto porque não tenho condições. Não tenho recursos para... Eu sonhei muito. Olha só mais um exemplo. Quando existe violência. Quando não tem liberdade. O meu blog não... Não cresci... Não foi a crescer tanto. Eu não cresci tanto. Tipo... Quando as pessoas não querem aceitar... Há outra... Outra forma... Outra forma... De pensar... Muita agressividade. O blog não cresce. E... E foi assim. Mas com o mesmo... Com o mesmo tempo... Foi... Foi... Um período muito lindo. Agora eu não vou fazer... Maquiagem especial. Porque eu não sempre... Eu faço. Eu comecei a fazer... Um vídeo eu gravei... Eu era muito magra. Com cabelo comprido. Outro vídeo demorou muito. E eu já fiquei mais... Gordinha. Com o cabelo mais... Assim... Loiro. E passou com o tempo. Primeiros vídeos... Ninguém sabia quem eu... Quem eu sou. Tipo... Mas depois já todo mundo me... Ah... Ah... Já todo mundo me conhece. Alguém não gosta. Mas todo mundo me conhece. Eu queria... Fazer um... Esse exemplo. Eu não vou trocar roupa agora. Eu não vou... Eu já sou minha... Meu talento de atriz. Eu vou ser... Aliona. Meu nome é Aliona. Eu sou... Da Ucrânia. De cidade de Víncia. Eu tenho 23 anos. Trabalho numa farmácia. Eu devo que trabalhar porque eu devo sustentar, ajudar para os meus pais. Mas na verdade o meu sonho... Eu não quero trabalhar muito. Eu não quero casal. Eu queria falar que... Eu sei muito bem a cozinhar. Tem muitos pratos. Muitos pratos. Muitos pratos internacionais. Eu sei... Eu sei fazer tudo. E também eu gosto muito de limpar a casa. Eu também gosto muito de limpar a casa. Minha mãe me ensinou muitas coisas. Eu sei fazer tudo. Lavar a louça. Arrumar a casa. Arrumar camisas do marido. Ainda não tenho marido. Mas eu tenho o sonho de... De ter marido para... Para ter filhos com ele. E não trabalhar. Para o meu marido... Para o meu marido eu vou fazer tudo. Todos os tipos de trabalho doméstico. E... Eu sou muito humilde. Eu sou muito humilde. Eu vou ficar em casa. Eu vou ficar em casa esperando o meu marido do trabalho. E... Claro que ele... Ele pode ter outra. Isso não importa. A mulher deve ser esperta. Ele pode ter mais. Amante. Isso é natureza de homem. Não importa. Só que ele deve voltar para casa. Deixar essa mulher fora. Voltar a casa. E... E assim... E ficar comigo. E... A gente tem... A gente vai ter muitos filhos. A gente vai ter muitos filhos. Eu vou cuidar esses... Esses filhos. Ficar em casa. Fazer tudo. Eu sei também fazer massagem. Eu faço dieta para ficar bonitinha. Eu sei cuidar cabelo. Unhas. Sobrancelhas. Minha pele. Eu vou cuidar muito. Até 10... 15... 20 anos. Eu vou ficar bonita. E... Magrinha para o meu marido. E... Não importa a idade dele. Não importa. Até 50 anos. Isso é normal. Eu vi... Um homem queria me conhecer. De 49. Isso é normal. Isso é normal. Eu vou fazer tudo. A mulher deve ser submissa. A mulher deve ser submissa. E a mulher deve ser humilde. Mas em casa, na cama, ela deve ser prostituta. Só para o seu marido. Ela deve escutar. Claro que dono de casa é marido. Claro que dono de casa, ele é chefe da família. Ele é chefe da nossa fortaleza. A nossa casa, a nossa fortaleza. E aqui, o chefe é ele. E o marido. E para o meu marido, eu vou escutar muito. Ele vai ser gerente em casa. Eu vou ser humilde. Eu vou ser assim. Que as nossas mulheres eslavas. São assim. Bem meigas. Calmas. Lindas. Bem cuidadas. Bem maquiadas. Bem vestidas. Super, super lindas. Para os seus maridos. Não são como mulheres do Brasil. São grossas. Nós somos, são calmas. Eu vou assim com o meu marido. Só que se ele não tem. Só que esse que fazeste. Se ele não tem dinheiro. Foda-se. Um homem deve trabalhar. E o homem deve receber muito. Tem salário. 2 mil, 3 mil euros. É pouco. O homem deve trabalhar e dar dinheiro. O que eu devo fazer? Eu devo fazer só assim. Transar com um velho sem dinheiro. Um homem deve comprar apartamento normal. Ele deve ter tudo normal. Ele deve ter trabalho normal. Se ele, 2 mil euros. E se o salário? Puh. Eu não sou prostituta. Eu só vou casar com um homem. E ele tem dinheiro. Foda-se. É assim. Tipo assim. Inventando personagem. Usando muitos estereótipos. Usando muita coisa que o povo tem defeitos. Que eu quero mudar. Que nós todos devemos mudar. Um dos defeitos que uma parte da Ucrânia tem herança asiática. E muitas mulheres são assim mesmo. Famosas no estrangeiro. E eu já estou... Enjoa muito. Já estou com enojo com esse estereótipo. Que eu recebendo muitas mensagens dos homens que estão procurando mulheres desse tipo. Eu não sou assim. Nem minha mãe é assim. E eu não tenho amigas desse tipo. Eu sou mulher europeia. Que eu estou na luta contra isso. Lutando contra esse passado escuro. Machista. É assim que eu faço minhas turas. Muitas coisas alegres. Usando muitas coisas estereótipas. Muitas coisas assim. Populares. Usando para mudar. Para... Assim. E foi assim que eu comecei a fazer meu blog. E nada de agressivo. Nada de assim. Sou piadinhas. Sou coisas que são normais no mundo inteiro. Mas que o povo ucraniano... Recebe com tanta agressividade. Com tanta... Sem vontade de autoironia. Né? Sem vontade de... Assim. Ironizar as coisas. Fazer piadinhas. Sem humor. Né? Sem humor. Que... No Brasil nós temos muitas... Assim... Comediantes. Como eu me chamo. Muita gente humorista. Muitos assim... Muitos youtubers que façam assim... Crítica da realidade. Aqui é impossível. Eu lembro uma minha... Assim... Personagem. A portuguesa de Estoril. Que... Eu gravei poucos vídeos com ela. Eu acho que eu vou fazer vídeos de humor no meu canal. Da língua portuguesa. Porque... Não sei. Ainda não sei. Mas... Isso que eu queria contar pra vocês. Que... Como foi... Essa é a minha parte do meu blog ucraniano. Que alguém fala... Ah, Joana, você tem mais um canal. Sim, eu tenho mais um canal. Aqui eu tenho quase 10 mil seguidores. Lá naquele canal. Eu tenho 8 mil. Mais ou menos assim. Também que muita gente gosta disso. Muita gente gosta desses vídeos. Também eu uso... Como eu uso? Por exemplo... Na Rússia. Na Ucrânia. Essa... 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 Herança escura sovética. Gente com... Com... Assim... São vítimas, na verdade, de propaganda. São assim... Problemáticos. Eles sofrem muito de preconceito. Medo de estrangeiro. Muita homofobia. Muita... Religial aqui é dura. Um dos personagens que eu vou fazer agora. Mais um exemplo. Que eu faço. Que... Para esse personagem eu uso mais. Assim como eu falei. Eu uso roupa velha. Esse vestidinho que foi da... Da minha mãe. Depois meu. Agora... Ela usa... Em casa para lavar louça. Esse vestido velho. Né? Assim... Meio assim. Escondendo minhas tranças abaixo de lenço. Né? Fazendo mais um personagem. Nesta vez é uma mulher... Assim... Conservadora. Dizemos assim. Tem muita gente até da idade de trinta, quarenta. Muito, muito assim. Que parece... Para a gente... Que parece que são assim... Do passado. As palavras que eles falam. Os pensamentos deles. Nível de... Assim... Nível... Nível deles. Assim... Essa mulher, por exemplo, de quarenta anos. Não é tão velha. Né? Uma mulher russa. Que ela sofre assim... Típica vítima de propaganda deles. Que ela não conhece o mundo. Ela nunca viajou. Ela nunca assim... Nunca saiu da sua cidade. E como ela... Acha o mundo. Então... A gente está na Rússia. Tudo está feio. Tudo está proibido. O Putin é Deus. Eu vou mostrar. Mais uma... Mais uma vodka. Falta de vodka. Hoje eu vi na TV. Que o Putin. Falou que ele vai matar. Todos os nossos inimigos. Todos os inimigos. Da Rússia. Da nossa grande. Sagrada Rússia. Rússia. Não posso. Não posso. A minha vizinha. Coitada. Chorei muito. Chorei muito dela. O destino dela é tão ruim. Muita pena dela. A filha dela. Casou com o americano. E foi para os Estados Unidos. Traitora. Prostituta. Traiu a Rússia. Traiu a Rússia. Traiu o nosso Lenin. O nosso Putin. Eu vi. Hoje na TV. Eu vi. O Putin é muito lindo. Cada dia é mais lindo. E o nosso herói. Ele salvou a nossa Rússia. Agora o coronavírus. Mas na Rússia quase não tem. Quase não tem. Porque o Putin inventou alguma coisa que está no ar. Que protege a gente desse vírus maldito inventado pelas essas macacas da China. Então eu falo sobre essa minha vizinha. Mais um filho dela. Devia estar morto. Sujo, nojento. Ele é homossexual. Vocês podem imaginar. Transando com homens. Sujeito. Melhor ter filho na cadeia do que assim. E outra. Mais uma filha. Casou com um negro. Que um negro. Que. Esse negro chegou aqui para a Rússia. Rússia ajudou muito. Para ele. Ele está na universidade russa. E ele. Além de ser negro. Macaca negra. Ele falou que Putin. Não tem razão. Não sempre tem razão. É assim. Tipo. É uma improvisação pura. Gente. Que eu estava fazendo mesmo. Fazendo piadinhas sobre essa gente. Que. Pensa assim. Que sofre. Esses preconceitos. Que odeia. Estrangeiros. Que odeia. Estados Unidos. Que assim. Que eu leio muito. Nos comentários. Nas redes sociais. Que eu vi. Quando estava na Rússia. Né. Muita coisa. Eu fazendo piadinhas. Sim. Às vezes isso é meio. Às vezes isso erita. Né. Mas são coisas verdadeiras. Sim. Rússia. Muita gente na Rússia sofre. De preconceito. Sim. Tem muita gente. Muitos alcoólicos. Na Rússia. Isso não é só mito. Isso eu vi. Sim. Que muita gente que acredita. Em propaganda. Sim. Que muita gente é assim. Eu faço. Isso. Porque. Porque. Muita gente gosta. Porque isso é. É natural. Que tem. Pessoas. Fazendo piadinhas. Sobre. Realidade ruim. No Brasil. Tem. Nos Estados Unidos. Isso que foi. Minha resposta. Porque. Sim. Se a Rússia. Estava com sua cultura baixa. Lá na Rússia. Mas quando a Rússia. Tentando invadir. Nos outros países. Né. Não só invadir. Ao vivo. Fazendo guerra. Mas invadindo. Fazendo sua propaganda. Dentro. Fazendo mentiras. Tentando. Aousar. Comprado. O governo da Rússia. Comprado. Cada vez mais. Jornais. Canais. E fazendo sua. Sua propaganda. Até nos Estados Unidos. Canadá. Né. Invadindo. No nosso. No nosso espaço. De informação. Isso é minha resposta. Para a Rússia. Criticando. Realidade deles. Mas quando eu entendi. Que na Ucrânia. Tem também. Muita gente. Vítimas. Dessa doença. De propaganda. Comecei a fazer. Mas o povo. Não quer. Receber isso. Como. Ironia. Como. Assim. Isso. Que gera. Essa. Agressividade. Se tem na Ucrânia. Homofobia. Tem. Tem. Eu vou fazer. Não. Não vou fazer. Eu. Estava a fazer. Vídeos. Criticando. Será que na Ucrânia. Tem. Não tem. Liberdade. Religião. Tem. Tem. Ditadura. Da igreja. Ortodoxa. Faço. Pedinhas. Disso. Por isso. Assim. Mas eu já não vou fazer por causa. Porque eu tenho medo da minha vida. Porque não é país livre. Não é país. Assim. Por isso. Assim. Isso que foi meu trabalho. Que foi meu hobby. Não sei. Isso que eu não vou fazer por causa do perigo da minha vida. E. Alguém me pediu. Fazer vídeos. Miniatura. Pedinha. Sobre uma. Diputada. Uma política. Uma mulher. Que é diputada. Federal. Não federal. Na Ucrânia. Não é federal. Sou diputada. Assim. No Brasil. Claro. Que tem muitas piedinhas. Sobre aquele político. Outro político. Aqui. Fazendo. Da. Fazendo vídeo. Trolling. De vítima concreta. É perigo. Por isso. Assim. Eu expliquei um pouquinho. Da minha. Do que eu faço. Da minha arte. Né. Isso que foi divertido. Isso que eu. Penso em fazer em português. Fazer algumas personagens. Algumas assim. Histórias. Dimentadas. Para se divertir. Online teatro. Como isso. Chamo. Isso foi que eu gostava. Que. Muita gente gostava. Copiar esses vídeos. Colocar no canal. Tipo. Criar outro canal. E tipo. 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 Essa. 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 É verdadeira. Né. Natasha. Foi mais popular. A Natasha. Comentou muitos assuntos. Alguém até criou o canal. A Natasha de Rostow. Cidade de Rostow. Ela criticou muito. Assim. E assim. Que foi divertido. Mas. É um perigo. É. Perigo da minha vida. Mas. Eu gostava desse. Desse meu. Desse meu que. Não sei. Deve ser. Tenho talento de atriz. Né. Ou de psicólogo. Porque eu entendo as pessoas. Eu penso em fazer isso. Sobre o Brasil. Porque o Brasil sofre. Também. De preconceito. De assim. Eu penso em fazer. Por isso. Assim. Eu espero que vocês. Gostaram desse vídeo. Eu. Queria partilhar. Um pouquinho da minha vida. Mais um. Mais um. Mais um lado. Da minha pessoa. Como. Quem eu sou. Como eu sou. Expliquei. Porque muita gente pediu. Assim. Traduzir aqueles vídeos. Mas. Demais. Só assim. Eu fiz exemplos. Como foi o meu blog. Ucraniano. Já não é. Já não é. Por causa de tristeza. E. Porque esse povo. E também. Eu sou estrangeira. Eles não. Não querem quando. Sim. Eu sou meio estrangeira. Porque. A minha mãe nasceu na Ucrânia. Eu passei muitos. Muitos anos na Ucrânia. Não sou tão estrangeira. Mas. Ódio. 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 E. Xenofobia. Muita xenofobia. Não porque eu sou estrangeira. Porque eu tenho mentalidade estrangeira. É assim. Eu acho. Eu expliquei para vocês. Como foi o meu blog. Ucraniano. Além dessas miniaturas. Foi assim. Quando eu fui viver para o Brasil. Quando eu voltei para morar no Brasil. Quatro meses. Quando eu tentei a ficar no Brasil. Trabalhar. Eu estava a mostrar. Ruas da minha cidade. O meu trabalho. Aspeitos de vida no Rio de Janeiro. Também. As minhas viagens. Foi assim. Foi o blog. Muito. Muito. Divertido. Além. Olha. Miniaturas. Viagens. Também. Minhas músicas. Também. Eu gostava de fazer. Live. Como foi. Pre-match. Palavra que eu. Mesma. Inventei. Foi assim. Pre-match. Foi. Live. Ao vivo. Onde a gente estava a falar. Comentando a situação no mundo. Várias fofocas. Também piadinhas. Quando. A gente estava falando sobre filme. Recomendações de filme. Algumas coisas. Da cultura. E foi divertido. Mas agora tudo está. No passado. Eu. Me sinto meio triste. Porque. Eu não aguento mais. Viver nesse. Nessa realidade. Eu vejo. E por isso. Eu. Eu ficando tão triste. Porque. Perdendo. O meu sonho. De construir. País normal. Eu me senti na Ucrânia. Como voluntária. Nos primeiros anos. Eu. Me apaixonei nesse país. Só que agora. O mesmo povo. Tentando amatar. O seu país. A sua nacionalidade. Até a sua língua. Que. Muita gente. Até não sei falar a sua língua. Mas. Russificação. De um lado. É culpa desse povo. Que. Jogando. Para fora. Seu país. Sua nação. De outro lado. É culpa da Rússia. Que. Destruindo. A nacionalidade. É um exemplo. Como. Funciona. Política. E propaganda. É um exemplo triste. Mas. É a realidade. Eu gosto. As coisas verdadeiras. Às vezes tristes. Mas verdadeiras. Isso é tudo. Né? Espero. Vocês tenham gostado. Esse vídeo. Inscrevem no meu canal. Outros vídeos. Escuta a minha música. Aqui. Eu lancei álbum. Das minhas músicas instrumentais. Escuta aqui. Lá em baixo. No infobox. Eu vou deixar link. E até a próxima.